Olá pessoal, venho para mais esta notícia, se envolvendo o apresentador Eliana do SBT Boatos que ela deixará o SBT. Mas diga para nós, vocês gostam da apresentadora Eliana? Deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. Peço que se inscreva no canal e deixe o like no vídeo e ative o sino de notificação. Vamos para a notícia. Gente, um grande boato tomou conta das redes sociais nesta semana. Segundo os sites, a apresentadora Eliana, do Programa Eliana, teria assinado o contrato com a Rede Globo e iria deixar o SBT em novembro deste ano. Os investigadores do Fofocalizando foram atrás desse babado e confirmaram. É mentira. Em nota, a assessoria de imprensa da cantora destacou que a loira permanece na emissora. Mais uma vez, informamos de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa Eliana no SBT, afirmou o comunicado. A TV Globo também desmentiu os boatos. A apresentadora ainda publicou alguns vídeos nos bastidores da gravação do seu programa e reforçou a permanência na emissora. Ela não vai embora, galera. Além disso, o salário de Eliana também é um dos maiores do SBT. Com o contrato até o fim de 2024, a apresentadora recebe em torno de R$ 920 mil e tem participações em publicidades. Eliana tem um excelente relacionamento com o Silvio Santos e diretores do canal. A apresentadora sabe que, caso queira deixar a emissora do, dono do baú, perderá parte da autonomia conquistada. Hoje, na vice-liderança aos domingos, ela tem liberdade e gosta de ter total controle do que é vinculado a seu nome na televisão. É gente está e tudo indica que a apresentadora Eliana não sairá do SBT? O que vocês acham ela deve continuar no SBT? Ou se aventurar em outra emissora, deixe-nos comentários sua opinião. Gente, peço que se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Obrigado!